316-9074 Olá, boa noite pra você. Notícias da Massa está no ar com as principais informações desta terça-feira, dia 16 de novembro. Começamos esta edição falando da morte de um homem durante um tiroteio com a polícia. Ele é suspeito de roubar um carro em quatro barras, aqui na região metropolitana de Curitiba. A vítima contou que o suspeito o rendeu em frente ao local de trabalho. Bastante violento, o homem o obrigou a entregar a chave do carro. Foi bastante agressivo, ele dizia em todo momento que ele iria me matar se eu não desse a chave, né? E em nenhum momento eu fiz menção de nada, mas em todo momento ele não parava de dizer que ia me matar, ia me matar, ia me matar. A vítima chamou a polícia que começou a busca. O ladrão foi encontrado em Pinhais, também na Grande Curitiba. A polícia informou que o rapaz, de 28 anos, não obedeceu a ordem de parar e atirou contra a equipe. Os policiais revidaram e o suspeito morreu no local. Max William Gonçalves é suspeito de outros roubos praticados em Curitiba e região ocorridos nos últimos dias. O funcionário de um supermercado foi esfaqueado por um homem em Maringá. O agressor teria sido flagrado ao tentar furtar alguns produtos e aí foi retirado à força do local por funcionários. Revoltado, o suspeito puxou uma faca e feriu segurança no braço. A vítima foi levada para o hospital universitário. O suspeito ainda não foi localizado. Em Londrina, a câmera de monitoramento de um restaurante registrou o furto de uma cadeira. Repare que duas pessoas se aproximam e uma delas põe a mão por dentro da grade. Puxa uma das cadeiras, fecha e leva embora. Seu juvenil contou que tem um restaurante há 30 anos e que já foi vítima de bandidos por 26 vezes. Muito desiste, né? Mas como a gente tem que lutar e viver... Também em Foz do Iguaçu, a polícia procura por um ladrão que roubou as funcionárias de uma loja de roupas. As câmeras do local registraram quando o homem chega de moto. Sem tirar o capacete, ele entra e anuncia o assalto. Com violência, ele se aproxima de uma das vendedoras e puxa a corrente dela. Neste momento, outras duas mulheres aparecem e são obrigadas a entregar celulares e joias. Depois de pegar tudo, o marginal sai do local calmamente. Muita cara de pau, né, gente? Bem, uma mulher denunciou seguranças de uma casa noturna aqui em Curitiba. O caso foi parar na polícia e gerou uma enorme repercussão nas redes sociais. A consultora Cristiane Guidini contou que o problema começou quando ela não conseguiu pagar a conta. O cartão...